Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área? Bom galera, é o seguinte, depois de um bom tempo eu vim trazer pra você descobrir uma forma nova de estar otimizando os seus jogos individualmente. São dois programinhas que a gente vai usar que realmente eu senti diferença. Na maioria dos jogos que eu testei ficou muito bom mesmo, melhorou muito o tempo de carregamento da textura dos jogos. Melhorou muito aquela oscilação de FPS, aquela queda de FPS brusca, aquele travamento, congelamento, entre outras coisas. Esses dois programinhas não dão aumento significativo de FPS, mas vai melhorar muita a estabilidade dos jogos que vocês estão jogando. Tem vários jogos e ele foi muito bom mesmo, por isso que eu vou trazer recomendações pra vocês. São dois arquivos, são dois programinhas pequenininhos que a cada jogo que vocês for otimizar, vocês precisam colar esse arquivo chamado Contigues. Tem a versão 32 e 64 bits, vocês vão estar colando lá na parte do seu jogo, vocês podem clicar aqui com o botão direito e eu vou fazer um teste no Black Death pra mostrar pra vocês como é que funciona. Esses jogos online, assim, cara, quando tem muita gente, ou tem carregamento de textura, ou o mapa é muito grande, mundo aberto, qualquer outro jogo do tipo, esses jogos costumam ser muito problemáticos, né, cara? Então, eu testei isso daqui e ficou muito bom mesmo, galera. Pode ver que vai vir esses dois arquivos aqui, ó. Vou estar deixando o link na descrição do vídeo pra vocês estarem baixando, né? E o exemplo que eu dou pra vocês colocar aqui. Vocês colocam os dois arquivos aqui no passo do jogo que vocês querem otimizar, melhorar aí, né? Vou colocar os dois aqui. Se o seu sistema é 32, se o seu sistema é 104 bits, né? Aí vocês vão clicar nele, vão clicar nele aqui e mandar um link para a área de trabalho. Ele chegando aqui na área de trabalho, vocês vão clicar com o botão direito, propriedades, e vão vir aqui, ó, nessa parte escrita aqui, ó, nesse finalzinho, vocês vão dar um pequeno espaço, né? Apertando a tecla espaço, vão dar um sinalzinho de menos aqui, né? Que vocês podem ver aqui, um tracinho. E depois o s. E vão colocar aqui aplicar e salvar, entendeu? Você clica aqui pra executar como administrador, aplicar e salvar, por caso for Windows 10, né? E aí, galera, vocês vão clicar nele a primeira vez, ele vai fazer uma verificação dos arquivos e vão organizar os arquivos lá, tipo, desfragmentar a parte do jogo, entendeu? É tipo um processo lá que é mais ou menos baseado nisso, né? Então, ele demora um pouquinho pra fazer esse procedimento, né? No caso, eu já fiz, agora foi rapidinho, porque eu já fiz isso aqui já. Na primeira vez, demorou bastante. Então, vai depender de cada máquina aí também, né? E esse Time Talk, ele melhora também o tempo de resposta do computador pra abrir programas, entre outros. Ou seja, ele é tipo um acelerador, assim, de HD. Então, ele é muito bom pra você que quiser abrir programas pra tudo. Então, toda vez que você ligar o computador, você usa ele e testa, cara. Então, isso aqui melhorou muito pra mim, cara. Esse programinha Time Talk, eu vou usar ele sempre agora, eu não sabia dele. E ele realmente é muito bom, melhora o tempo de carregamento das coisas, cara. Parece que você tornou só um SSD. Parece, não é idêntico, viu, galera? É uma forma de melhorar o tempo de resposta da sua máquina. Você também, ó, clicar com o botão direito, né? Esse não precisa colocar em lugar nenhum. Você pode deixar eles aqui mesmo. Ou na outra pasta aí que você quiser deixar, não tem problema, entendeu? No caso, o meu tá aqui na pasta Download, ó. Eu deixei a pasta aqui. E que nem o ícone na hora de trabalho, tem que poder fuçar ele. Aí, se você quiser, não quiser, aquele ícone na hora de trabalho, se você quiser colocar em outro lugar, não tem problema, entendeu? Vocês vão clicar com o botão direito, Propriedades, Compatibilidade aqui, marcar como Administrador, Aplicar e Salvar. Vocês vão clicar nele aqui, abrir ele. Ele vai abrir uma janela como essa daqui, ó. Ele já vem pré-configurado em 0.5. Vocês não vão mexer em nada disso aqui. Isso eu vou colocar aqui, ó, set time. E vou me minimizar aqui na hora de trabalho. Ele vai ficar aqui, ó. Cara, eu testei pra abrir programa, essas coisinhas. Ele é muito bom, porque ele melhora muito o tempo de carregamento. Entendeu? Ele abre... Ele é muito bacana mesmo, galera. Se você clica, já abre o programa. E eu senti uma diferença, assim, considerável, né? Vale a pena usar ele, sim. E eu queria muito que vocês testassem e comentassem qual foi a opinião de vocês aí em relação ao jogo. O que vocês vão fazer antes de vocês usassem contigo aqui? Jogam o jogo aí que vocês estão com problema pra rodar. Mas olha bem a taxa de frames. Olha bem. Aí depois vocês fazem o procedimento aqui, colocando o arquivo 64 bits ou 32 bits. Os dois, na parte do jogo. E vocês vão usar de acordo com o seu sistema. Se é 64 bits, se é 32 bits. E depois vocês comentam, cara. Eu queria saber muito se melhorou pra vocês. Como pra mim melhorou, cara, eu resolvi compartilhar essa informação com vocês. Vocês sabem, tudo no canal que eu descubro que é benéfico pra mim, assim, eu sempre faço um tutorial pra poder ajudar vocês. Então, a intenção desse vídeo é poder compartilhar informações e ajudar vocês também, porque melhorou pra mim. Então, conscientemente, eu quero fazer essa ajuda pra poder melhorar pra vocês, entendeu? Então, pode ser que não funcione pra todos. Então, é claro que ninguém consegue agradar a todos. Mas tenta aí, galera. Tenta aí, comenta aí, tal. Como é que ficou, se melhorou, se realmente melhorou ou não. Então, pra mim, teve uma melhoria significativa. Principalmente no Black Dash, que é um jogo que tava tendo bastante, sim, não é travamento, né? Mas carregamento de textura, que o jogo é um mapa muito grande, né? Open World é bem gigante mesmo. Um gráfico bem bacana. Eu consegui aumentar o gráfico sem perder nenhum FPS, entendeu? Eu consegui aumentar mais coisas do que eu tava jogando antes. Entendeu? Então, ficou muito bacana mesmo, entendeu? Então, eu queria muito a opinião de vocês. É lógico, o programinha não faz milagre, galera. Mas ele ajuda muito no tempo de carregamento. Esse conjunto desses dois programas melhora muito essa função aí, entendeu? Então, eu queria muito que vocês comentassem pra ver se melhorou realmente pra vocês, beleza? Bom, galera, então é só isso. Se vocês curtiram, deixa aquele like. Favorite o vídeo. Se não é inscrito, gostou do trabalho, se inscreva aí, beleza? Agradeço aí. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo aí. E... Pui! Pui!